Estava tudo bem Foi ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do mestre Uma direção O vento sopra forte A tempestade Cresce O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus Em silêncio Isso me apavora O mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não andar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Se eu falei do outro lado Você vai chegar O vento sopra forte O vento sobra forte Me apavora Me apavora O mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Agora Eu permiti o vento para te ensinar Por que estás com medo É só confiar É só confiar O barco não afunda Se eu não andar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Continue no seu bar Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Se eu falei Continue no seu bar Não mata Até a tempestade Não mata Se eu prometi Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Eu prometi Por que estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não andar E se eu quiser E se eu quiser Tu anda Sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar O meio do testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Se eu falei Se eu falei Do outro lado Do outro lado Você vai chegar Aquela porta aberta Foi eu quem fechei A velha amizade Foi eu quem tirei O relacionamento Que você perdeu Doeu Eu sei Fui eu A oração que eu decidi Não responder É que eu prefiro Te ver perder coisas Do que te perder Até a sua madre Até a sua madre Que encerrou Fui eu Doeu Doeu Eu sei Sofreu Doeu Eu sei Sofreu Doeu Eu sei Sofreu Não entender Tudo aquilo que não entendeu Foi livramento Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Pelos detalhes da tua história Mas no silêncio decidi quebrar Hoje desci Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Foi eu Foi eu Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei Eu sei Sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Glória O tempo novo irá chegar O teu Samuel irá carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus O tempo novo irá chegar O teu Samuel irá carregar Tu vai superar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei Eu sei que sofreu Eu sei que sofreu E você não entendeu É porque eu estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Você só sofreu Agora Eu não compliquei Eu não compliquei Também nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história 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 Em Deus 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 É tudo uma questão de tempo E Ele vai agir É que eu tenho um Deus que me sustenta E não existe enfermidade que aguenta O toque de Suas mãos quando Ele quer agir Basta só uma palavra que o meu relávio vai surgir Ele vai, o meu milagre vai surgir Eu não esperava que tinha um Deus Que mesmo ferido, se fosse caído, Ele me escondeu Até quem me evitava foi surpreendido Quando viu levantar quem estava caído É que eu tenho um Deus que não me esquece Que nem nas minhas guerras permanece do meu lado até o final Me dizendo que é tudo uma questão de tempo E Ele vai agir É que eu tenho um Deus que me sustenta E não há eternidade que aguenta O toque de Suas mãos quando Ele quer agir Basta só uma palavra que o meu relávio vai surgir Ele vai entrar nessa guerra E vai mostrar que nunca erra E vai mostrar que nunca erra E quem pensou que a história morreu Vai ter que ver o que aconteceu Vai ter que ver o que aconteceu Vai ter que ver o que aconteceu Agora o ferido aqui está curando Quem estava caído Agora o ferido aqui está curando O Senhor recitou O Senhor recitou O Senhor recitou O Senhor recitou As minhas forças É que eu tenho um Deus que não me esquece E em meio às minhas guerras permanece do meu lado até o final Me dizendo que é tudo uma questão de tempo E Ele vai agir É que eu tenho um Deus que me sustenta Não existe eternidade que aguenta O toque de Suas mãos quando Ele quer agir Basta só uma palavra E o meu milagre vai surgir E o meu milagre vai surgir Vai surgir O meu milagre vai surgir O meu milagre vai surgir E o meu milagre vai surgir O meu milagre vai surgir Sabe aquela oração que você fez Não posso te entregar tudo de vez Pra você não se perder Eu não quero perder você Sei que você pensa que estou demorando Mas na verdade dos detalhes estou cuidando Não perdi a hora, não me atrasei Só estou caprichando Sei dos seus desejos mais profundos E também conheço a dor Pra mim tá no passado o seu futuro Você é mais do que vencedor Olha a história que você construiu Mesmo de pouquinho em pouquinho A sua fé te salvou Prepare o seu coração Porque a surpresa que está vindo aí Vai ser grande demais Vai te trazer paz Por isso se prepare pra sorrir Se prepare para ser feliz De uma forma que não experimentou Se prepare para as providências Nos detalhes da tua história E as portas que nunca imaginou Estou abrindo agora Estou abrindo agora Estou abrindo agora Estou abrindo agora Pra mim tá no passado o seu futuro Você é mais do que vencedor Olha a história que você construiu Mesmo de pouquinho em pouquinho A tua fé te salvou Prepare o seu coração Porque a surpresa que está vindo aí Vai ser grande demais Vai te trazer paz Vai te trazer paz Por isso se prepare pra sorrir Se prepare para ser feliz De uma forma que não experimentou Se prepare para as providências Nos detalhes da sua história E as portas que nunca imaginou Estou abrindo agora Estou abrindo agora Eu estou abrindo agora Prepare o seu coração Porque a surpresa que está vindo aí Vai ser grande demais Vai te trazer paz Por isso se prepare pra sorrir Se prepare para ser feliz De uma forma que não experimentou Se prepare para as providências E os detalhes da sua história E as portas que nunca imaginou Estou abrindo agora Se prepare para as providências Se prepare para as providências E as portas que nunca imaginou Estou abrindo agora 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 Ainda tem jeito Estou abrindo agora 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 Levanta, e quem desacreditou vai ter que ver Levanta, a tua história não termina agora Pois eu ressuscito os sonhos e planos Faço reviver a tua história Levanta, há uma mesa preparada pra você Levanta, porque eu não vou deixar você morrer Levanta, sonha a calmaria em meio a este deserto Sou teu Deus e eu venci o tempo certo Este é o nosso Deus, Ele não atrasa, Ele é socorro bem presente Este é o nosso Deus, aleluia Não é agora que termina a tua história Há uma palavra que dá vida pra você Ainda que desacreditem dessa história Há um milagre liberado, basta crer Levanta, porque hoje eu trago vida pra você Levanta, e quem desacreditou vai ter que ver Levanta, a tua história não termina agora Pois eu ressuscito os sonhos e planos Faço reviver a tua história Levanta, há uma mesa preparada pra você Levanta, porque eu não vou deixar você morrer Levanta, sou a calmaria em meio a este deserto Sou teu Deus e eu venci o tempo certo Este é o nosso Deus, Ele chega na hora exata Onde havia morte, eu agora sopro vida Onde havia dor, hoje eu saio as feridas Onde havia o desespero, eu trago a calmaria Eu sou teu Deus e eu chego no tempo certo Te faço levantar Onde havia morte, eu agora sopro vida Onde havia dor, hoje eu saio as feridas Onde havia o desespero, eu trago a calmaria Eu sou teu Deus e eu chego no tempo certo Te faço levantar Levanta, porque hoje eu trago vida pra você Levanta, e quem desacreditou vai ter que ver Levanta, a tua história não termina agora Pois eu ressuscito os sonhos e planos Faço reviver a tua história Levanta, uma mesa preparada pra você Levanta, porque eu não vou deixar você morrer Levanta, sua calmaria em meio a este deserto Eu sou teu Deus e eu venci o tempo certo Sou teu Deus e eu venci o tempo certo Sou teu Deus e eu venci o tempo certo Pra que temer? Se eu estou contigo Não fica assim, eu sou teu amigo Confia em mim Confia em mim, hoje segura em tuas mãos Pra dizer que não mudei, sou o Deus da provisão O teu milagre está sendo gerado Eu sou especialista em mudar histórias Tranquiliza o teu coração Tranquiliza o teu coração Eu estou contigo Eu estou contigo Se o mar está na frente Eu abro um caminho Pra você passar Pra você passar Chegar do outro lado E cantar O hino da vitória Descansar Descansar o teu coração Confia no meu tempo Uma nova história Eu estou escrevendo Não pares Não pares, ó meu filho Hoje eu vim aqui Só pra falar contigo O teu milagre está sendo gerado Eu sou especialista em mudar histórias Tranquiliza Tranquiliza o teu coração Tô no controle da situação Então fica em paz Se levanta Ouça agora a minha voz Dizendo Filho Fica tranquilo filho Tu não estás sozinho, eu estou contigo Se o mar está na frente, eu abro um caminho Pra você passar, chegar do outro lado e cantar O hino da vitória Descansar o teu coração, confiar no meu tempo Uma nova história eu estou escrevendo Não pares, ó meu filho Hoje eu vim aqui só pra falar contigo Eu sou o teu Deus, nunca te deixei Sempre nos meus braços eu te carreguei Descansa em mim o teu coração Honrarei tua fé como eu fiz com o Abraão É só me adorar e não humorar Tu não estás vendo, mas eu estou agindo Fica tranquilo, pois estou contigo Eu sou o teu Deus, nunca te deixei Sempre nos meus braços eu te carreguei Descansa em mim o teu coração Honrarei tua fé como eu fiz com o Abraão É só me adorar e não humorar Tu não estás vendo, mas eu estou agindo Fica tranquilo, pois estou contigo Fica tranquilo, filho Tu não estás sozinho, eu estou contigo Se o mar está na frente, eu abro um caminho Pra você passar, chegar do outro lado e cantar O hino da vitória Descansa em mim o teu coração Confia no meu tempo Uma nova história eu estou escrevendo Não pares, ó meu filho Hoje eu vim aqui só pra falar contigo Ah, eu estou contigo Na minha dor Com teu amor Ele extraiu o melhor de mim Me levantou E me fez entender Que não é minha vontade O teu querer Posso até chorar Me sentir vazio Mas teu amor preenche o meu ser Posso até chorar E cair no chão Mas vejo tua mão E ouço tua voz dizendo Nesse momento Vou extrair o melhor que há em ti Na tua dor Com meu amor Manifestarei o meu poder em ti Nesse momento Vou extrair o melhor que há em ti Na tua dor Na tua dor Com meu amor Manifestarei o meu poder em ti Na minha dor Com teu amor Ele extraiu o melhor de mim Me levantou Me levantou Que não é minha vontade Sem o teu querer Sem o teu querer O melhor que há em ti Manifestarei o meu poder em ti Com meu amor Com meu poder em ti Eu vou te erguer A minha mão A minha mão cura o meu poder em ti Mas o que houver Sempre estarei aqui Cuidando Cuidando de ti Cuidando de ti Com meu amor 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 Eu ouvi você sussurrando No quarto escondido, chorando Sempre com cuidado para ninguém ver Toda essa angústia que há em você Eu sei, se sentir cansado é normal Durante o processo é tão natural Mas que fique bem claro que parar Não vai trazer solução Levante os seus olhos para mim O tempo de chorar também terá um fim Isso tudo irá passar, confia em mim Pois quando você chorar Ou quando você sorrir Filho, eu vou estar Contigo até o fim Eu posso até te provar Mas vou te aprovar no fim Quando o turbilhão passar Ainda estarei aqui Pra te ver feliz Eu sei, se sentir cansado é normal Durante o processo é tão natural Mas que fique bem claro que parar Não vai trazer solução Levante os seus olhos para mim O tempo de chorar também terá um fim Isso tudo irá passar E quando você chorar Ou quando você sorrir Filho, eu vou estar Contigo até o fim Eu posso até te provar Mas vou te aprovar no fim Quando o turbilhão passar Ainda estarei aqui Pra te ver Pegue as suas mãos no mais alto que você puder E olha o que Deus está falando Por mais que hoje você rejore Lá na frente irá sorrir E a tempestade que te assola Toma um rumo pra seguir Em direção ao bem maior E muito além O que eu tenho preparado É pra você e mais ninguém Será que você pode ouvir Deus falar? Pois quando você chorar Ou quando você sorrir Filho, eu vou estar Contigo até Eu posso até te provar Mas vou te aprovar no fim Quando o turbilhão passar Ainda estarei aqui Pra te ver feliz Pra te ver feliz Rega as suas mãos Deus que fala com alguém aqui hoje Eu não sei a forma a qual você chegou aqui Mas o Espírito Santo de Deus Ele está falando pra você Eu curo as feridas que ninguém pode curar Eu queria que você fechasse os seus olhos E sentisse o Espírito Santo de Deus aí do seu lado Falando pra você não desistir Pra você não parar Eu queria que você imaginasse o Senhor aí do seu lado Segurando na tua mão Segurando na tua mão E dizendo Eu estou aqui pra te fazer feliz Pois quando você chorar Ou quando você sorrir Filho, eu vou estar contigo até o fim Eu posso até te provar Mas vou te aprovar no fim Quando o turbilhão passa Ainda estarei aqui Pra te ver feliz Aleluia! 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 Eu sei que o cansaço aí chegou, mas não vai te abater Tô aqui com você, aguenta mais um pouco Só não pare agora Percebe quanto você caminhou pra pôr um fim na história Já mandei recursos pra você continuar Mandei reforços pra você lembrar Que você não está desamparado, de ti tenho cuidado Enviei o necessário pra você seguir Vejo o começo onde tu vê fim Eu sei que tá quase impossível de andar Mas vai valer a pena, então avance A guerra não fendou, ainda não acabou Avance Tem muito chão pra você caminhar Então avance A guerra não fendou, ainda não acabou Avance Tem muito chão pra você caminhar Tô mandando recursos necessários pra você chegar até o fim Tô mandando reforços pra você seguir Já mandei a comitiva procurar na tua vida Eu tô na tua vida Eu já mandei recursos pra você entender que não está abandonado E que esse desânimo é efeito do cansaço Só não deixe nem vencer Você não pode perder Tô mandando recursos pra você vencer Já mandei recursos pra você continuar Mandei reforços pra você lembrar Que você não está desamparado Que você não está desamparado De ti tenho cuidado Enviei o necessário pra você seguir Vejo o começo onde tu vê fim Eu sei que tá quase impossível de andar Mas pra valer a pena Então avance A guerra não fendou Ainda não acabou Avance Tem muito chão pra você caminhar Então avance A guerra não fendou Ainda não acabou Avance Tem muito chão pra você caminhar Tô mandando recursos necessários pra você chegar até o fim Tô mandando reforços pra você seguir Já mandei a comitiva pra cuidar da tua vida Avance Eu tô na torcida Eu já mandei recursos pra você entender que não está abandonado E que esse desânimo é efeito do cansaço Só não deixe de vencer Você não pode perder Tô mandando recursos pra você vencer Já mandei recursos pra você Enviei pra você entender Que eu cuido de você Eu zelo por você E não deixo morrer Eu fico aqui contigo Já mandei recursos pra você Enviei pra você entender Que eu cuido de você Eu zelo por você E não deixo morrer Eu fico aqui contigo Ei Tô mandando recursos necessários pra você chegar até o fim Tô mandando reforço pra você seguir Já mandei a comitiva pra cuidar da tua vida Avance Eu tô na torcida Eu já mandei Eu já mandei recursos pra você entender que não está abandonado E que esse desânimo é efeito do cansaço Só não deixe de vencer Você não pode perder Tô mandando recursos pra você vencer Oh, ó Pra você vencer Oh, ó Tô mandando recursos pra você vencer Tô mandando recursos pra você Tô mandando recursos pra você Estão tentando acabar com sua história Mas não conhecem a sua trajetória Com certeza não chegou agora e não vai parar Foram tantas guerras que venceu Tantos desertos que já passou Deus sabe de onde saiu, de onde Ele te tirou Até quem tenta te parar vai te ajudar a alcançar Até quem tenta te parar vai te impulsionar Até quem tenta te parar vai ser ponte pra você chegar É desse jeito assim Quem tenta atrapalhar só faz ajudar Foram tantas guerras que venceu Tantos desertos que passou O meu Deus sabe de onde saiu, de onde Ele te tirou Até quem tenta te parar vai te ajudar a alcançar Até quem tenta te parar vai te impulsionar Até quem tenta te parar vai ser ponte pra você chegar É desse jeito assim Quem tenta atrapalhar só faz ajudar Tentaram te abalar não conseguiram Diminuíram, diminuíram e mesmo planejando contra você Não conseguiram, não conseguiram Quiseram o teu fim, não conseguiram Pensaram que você iria desistir Mas você foi marcado para vencer Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir Vai acontecer Até quem tenta te parar vai te impulsionar Até quem tenta te parar vai te impulsionar Até quem tenta te parar vai ser ponte pra você chegar Pra você chegar É desse jeito assim É desse jeito assim Quem tenta atrapalhar Só faz ajudar É desse jeito assim Quem tenta atrapalhar Quem tenta atrapalhar Só faz ajudar Só faz ajudar Só faz ajudar Há-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á Só faz ajudar A-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á Só faz ajudar Há um segredo em tua história Que gera dúvida em quem olha Há um mistério que te envolve E ninguém entende Pensam que é obra do acaso Mas quem pensou pensa errado É que ninguém viu a semente Só Deus entende Só Deus entende Quantas noites passando em claro E de repente Tudo ficou ao contrário Meu Deus, por quê? O que fazer? Foram perguntas recorrentes Mas o segredo entre Deus e você É naturalmente Vai ser naturalmente que Deus vai fazer Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente que as portas fechadas Irão se abrir Vai ser naturalmente É só esperar A promessa está de pé e logo chegará Esse amostério que muitos entendem É que o que Deus tem pra você É naturalmente Só Deus entende Quantas noites passando em claro E de repente Tudo ficou ao contrário Tudo ficou ao contrário Meu Deus, por quê? O que fazer? O que fazer? Foram perguntas recorrentes Mas o segredo entre Deus e você É naturalmente Vai ser naturalmente Vai ser naturalmente que Deus vai fazer Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente que as portas fechadas Irão se abrir Vai ser naturalmente É só esperar A promessa está de pé e logo chegará Esse amostério que muitos entendem É que o que Deus tem pra você É naturalmente Mesmo quando a minha força se esgotar A barra eu não precisarei forçar Eu já entreguei tudo em oração Nada foi em vão Nada foi em vão Eu só preciso confiar No tempo certo vai chegar Só vou guardar a semente Vai ser naturalmente que Deus vai fazer Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente Vai ser naturalmente que as portas fechadas Irão se abrir Vai ser naturalmente e é só esperar A promessa está de pé e logo chegará Esse amostério que muitos não entendem É que o que Deus tem pra você É naturalmente É que o que Deus tem pra você É naturalmente É naturalmente Estava tudo bem Foi ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do mestre Uma direção O vento sopra forte A tempestade Cresce O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus Em silêncio Isso me apavora O mestre está dormindo Em meio à tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento Para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus E Jesus Em silêncio E isso me apavora O mestre está dormindo Em meio à tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento Para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Continue no seu barco Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Continue no teu barco Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Eu prometi Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar